O senhor anunciou um novo hospital no bairro Estação recentemente. Como fica a situação do hospital atual? Como é que vai se dar essa obra? Em quanto tempo a gente tem previsão de entrega? O senhor já pode falar sobre isso? Como é que está, professor? Então, na Estação existe um prédio que está abandonado lá, o mato está crescendo. Esse prédio cedeu início em 2012, com a promessa de ser um hospital. Enfim, veio um recurso para a construção, e o recurso acabou e não foi concluído o prédio, o prédio está lá parado. Eu acho que a gente já tem esse prédio, que está destinado a isso. Na realidade, não é hospital. Todo mundo fala hospital, mas hospital não existe. Mais em Juquiá, em Paragué, em Miracapu, cidade de Juquiá. Existe um pronto atendimento, que é o que é hoje o Hospital Santo Antônio aqui. Então, eu já consegui, junto à Secretaria de Saúde, o recurso que falta para concluir essa obra. Então, nós vamos concluir essa obra e vamos trazer o Hospital Santo Antônio para cá. Porque é uma obra que já foi gasta um recurso ali e a especificação dela é para esse fim, para ser o pronto atendimento. O Hospital Santo Antônio, todo mundo sabe, que não é um prédio da Prefeitura, é um prédio particular, é da SAM. Aquele prédio já foi a leilão uma vez e, obviamente, vai a leilão pela segunda vez. Mas, cedo ou mais tarde, aquele prédio vai ser comprado por alguém. Então, o Hospital Santo Antônio não é da Prefeitura, não é nosso. Então, hoje nós vamos ter, agora não ter a possibilidade de ter um hospital nosso, com a ajuda do Governo do Estado. Perfeito. O prédio da Prefeitura também é alugado. Tem uma polêmica aí de voltar para o prédio, continuar aqui. Como é que está essa questão também? Isso foi uma questão muito discutida em campanha. Muitas pessoas me perguntaram sobre isso. E eu sempre disse e volto a afirmar, eu sempre fui contra. A Prefeitura de Juquiá sempre teve a Prefeitura no seu prédio próprio, não necessitando pagar aluguel. A Prefeitura, a gente sabe que é uma Prefeitura que não tem muito recurso. Então, se a gente ficar inventando despesa para a Prefeitura, menos serviço para a população a gente vai conseguir apresentar. Então, eu sempre fui contra isso. Meu pai já era contra isso. Então, essa é uma demanda muito ativa que a gente está trabalhando. Eu já chamei o proprietário do prédio para conversar. Eu já fiz uma proposta para ele, para amenizar o impacto. Todo mundo sabe que uma mudança também gera despesa. Mas uma coisa eu deixei bem clara. Na minha gestão, nós não pagaremos R$1 de aluguel. Perfeito. Sobre a questão da festa também aqui, da principal festa da cidade, da festa da Pupunha, vai ter rodeio, não vai ter rodeio? Você já pode falar alguma coisa sobre isso? Essa é uma outra questão muito polêmica que foi abordada na campanha. Todo mundo quer saber da festa. Eu acho que a gente tem uma festa hoje que ela é intitulada... Tínhamos uma festa intitulada Festa da Pupunha. Isso causou muita... uma certa tristeza nos outros produtores, porque todo mundo fala mas a festa é a festa da Pupunha, só Pupunha, não sei o que e tal. A festa é muito bem montada, porém, a nossa proposta é de inserir as outras culturas dentro da nossa festa. Obviamente, a gente não vai se chamar mais Festa da Pupunha, vai ser uma feira agropecuária que a gente ainda vai providenciar um nome específico para ela, mas nós vamos chamar a agricultura familiar, nós vamos chamar os banos agricultores, nós vamos chamar o produtor de mel, o pessoal que produz plantas ornamentais, algum pouco que tem ainda mais do peixe, enfim, nós precisamos trazer todo esse povo para dentro da nossa festa. E a Pupunha também, obviamente, vamos manter os cursos que são dados, vamos inserir alguns outros também. Então, essa feira agropecuária, esse molde que a gente quer montar. Em relação ao rodeio, uma questão muito polêmica, existe um TAC que foi assinado pela antiga gestão que proíbe a função executar o rodeio na cidade. Agora, me parece também que virou uma lei federal também. Então, tem essa dificuldade. O que eu prometi era conversar com o Ministério Público para saber mais a fundo como funciona isso. Mas, se não conseguirmos fazer o rodeio efetivamente, a gente quer trazer esse ar agropecuário para a festa. Então, a gente pode ter um desfile de cavaleiro, exposição de animais, por exemplo, a gente pode fazer provas do tambor, a gente pode fazer, enfim, algumas atividades. Eu dei a ideia para as comitivas para a gente fazer a queima do alho que é feita em barretos, que as comitivas vêm, cada um faz um prato, é feita uma comissão para ver quem que vence e tal. Então, é um concurso de culinária que vai atrair pessoas de fora, inclusive, para vir na nossa festa. Hoje, todo mundo sabe que tudo o que envolve a gastronomia atrai pessoas de outros municípios para a cidade. Então, a gente quer trazer esse ar agropecuário para atrair essa nova festa que vai ser inserida agora no nosso município.